Cadê? 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 Isso. Ah, cadê? Tá ali, ó. Ali. Bota lá dentro, ó. Isso, tá aí, ó. Traz. Guardar tudinho aí, né? Ó o outro. Vá. Olha, neném botando aí, ó. Eita, bonito, né? Vai guardar isso aí também? Eita, vai guardar tudinho. Elefante, o leão, o cocô, a vaca, o tigre. Oi. É hora dos animais de dormir. É hora dos animais de dormir. A vovó falou, a Bisa falou. Saudado também vai dormir também. Mais. Mais. Mais, ó. Guardando tudinho, olha. Vão tudo dormir, olha, vovó.